Vamos com o Alfredo? O Alfredo tá com a gente? O Alfredo já tá aí com a gente. Opa, o Alfredo tá aí, viu? Agora a gente quer saber como é que será, né? Como é que tá a área central aqui de Três Lagoas nesta segunda-feira, que é ponto facultativo. Será que os consumidores aproveitaram a folga pra ir às compras? Quem que vai contar pra gente é o nosso amigo Alfredo, que já tá aqui na tela, né? Tá no centro, tá acompanhando aí a movimentação. Alfredo, diferente de algumas lojas que fecharam, né? Hoje eu dei uma voltinha no centro, a maioria abriu, né? Bom dia pra você, meu amigo. Boa semana. Bom dia, Albert. Bom dia a todos. Isso até me estranhou o movimento que cheguei aqui pela área central quando estava passando ali perto da avenida Capitão Linto Mancini, via poucos carros na avenida, achei que teria poucas lojas abertas. Mas não, as lojas em suas totalidades estão abertas e a movimentação tá intensa. Tá aumentando no período da tarde, o pessoal que tá aproveitando, as lojas que estão abertas nessa segunda-feira de carnaval, aproveitando. Porque amanhã, amanhã sim, as lojas aí devem fechar, né? E o pessoal aproveita essa segunda-feira pra poder fazer as compras, fazer a troca de algum vestuário, alguma coisa que não serviu, que comprou pro carnaval e não pôde aproveitar, porque não coube ou não estava do agrado. Então vai precisar fazer a troca. Aqui, é claro, tem as queimas, as queimas de estoque, já que muitas dessas peças que foram adquiridas pelos lojistas para serem vendidas para o carnaval, acabaram aí sobrando algumas. Então entra aí na queima de estoque e o pessoal aproveita essa segunda-feira para ver quais são os descontos, as ofertas e as promoções na área central de Traslagoas. Pra quem precisa fazer acesso à área bancária, vai ter um pouco de dificuldade, porque bancos mesmo só devem voltar a partir da quarta-feira de cinzas e depois do meio-dia. Mas as lotéricas aí também que deverão estar fechadas, agora o pessoal é só ou atendimento eletrônico ou, é claro, pela internet para poder fazer os serviços bancários. Albert. Que legal, hein, Alfredo? Diferente de alguns municípios do estado de São Paulo que emendaram, aqui no Mato Grosso do Sul, em alguns municípios aqui do nosso estado, segunda-feira, normalmente, todo mundo trabalhando. É o que a gente está vendo aqui no centro de Traslagoas, né? Comércio praticamente aí, 70%, 80%, todo mundo aberto, né, Alfredo? E o pessoal aproveitando também as promoções das lojas, né? O pessoal aproveitando, vou até girar a câmera aqui, para quem está nos acompanhando, poder ver a movimentação na área central. A gente vê que a movimentação intensa, há bastante pessoas, carros também fazendo aí a movimentação, motoristas de aplicativos aproveitando essa intensa movimentação nessa segunda-feira na área central para poder fazer as suas compras, para poder fazer a aquisição de seus produtos ou simplesmente a troca dos produtos e vir até a área central, que está com um fluxo grande, um fluxo bom de movimentação dos consumidores nesse finalzinho de manhã, de segunda, comecinho de tarde, para poder aproveitar. E a gente vê que a movimentação, apesar do horário, ser horário de almoço, ser um horário que o sol está apino, está um pouco quente, o pessoal não está intimidado com isso, não. O pessoal está aproveitando, ó, Albert.